Viemos aqui na sorveteria agora Os meninos tomaram um sorvetinho Vamos ver de que sabor é que tem É o que? É o que é das águas É o que é das águas? É o que é das águas? É o que é das águas? O que é de qual da vez? Já deu os que gostaram Tá gostoso, né? Hum Sorvetão Tá gostando, mamãe? Tá gostando Cadê o seu? Você pode pôr Na grossa em cima Na cobertura Não, por que você não pegou o cobertura? Porque ele vem ficar ali Mas assim é bom, eu gosto sem cobertura Não liga não, cadê o seu? Deixa eu ver o seu aí Tá lindo O seu tá igual de mãe, ó A mamãe não tem cobertura De cara tem cobertura, né? Viemos aqui na ribeira Esse lugar é incrível, espetacular Que a gente ama Que lindo É lindo, né? Quanto será pra dar uma voltinha de barco aqui? Aqui, ó Aqui, ó Estamos aqui no terminal E nós vamos atravessar Vamos lá pra plataforma E depois vamos voltar Só de nada, né? Ir por ir Só ir por ir Andar de barco Eu também não vi no candor de barco, né? Vou levar a Davi mais calma aqui no candor de barco Pra primeira vez Só esperando dar as quatro e meia Pra gente embarcar Vamos pro barco agora Ai, meu Deus A gente já andou de ferro Mas de barco assim pequeno, né, Davi? Davi no condor Olha o barquinho Ele faz aquele barulho É massa, é massa É massa Ah, estamos aqui passeando de barco Vendo toda a Bahia, gente Nada melhor que passear Pra melhorar os ânimos Ai, que delícia Que passeio gostoso Legal, né, ô menino? Eu, menino Tá bom? Tá gostando? Passeio com a manhã A manhã A manhã inventa cada coisa, né? Do nada Do nada, né, amor? Hein, Davi? Do nada Do nada a gente veio pra cá, hein? Do nada, né? Do nada Eu tava assim Ó, só veio almoçar Depois Bora tomar sorvete Ó, vamos se abrir barco Estamos aqui, ó No barco Menino, a sensação é muito louca Porque vai assim, ó Vai e volta Vai e volta Vai e volta É muito louca Mas a imagem e a vista É maravilhosa Olha a vista Ali é todo o subúrbio, né? No subúrbio, né? Ali é o subúrbio de Salvador Que massa Aqui é o cabelo de Kawan Licença Kawan Que delícia O barco é bonitinho Tá cheio de gente Eu não posso mostrar atrás Não, senão a sensação Podia não gostar, né? Minha gente Ó, o motoqueiro do barco Tá lá atrás, né? O motoqueiro que fala O dirigidor de barco Como é que fala? Ah, o Marieiro O Marieiro tá ali atrás No leme, ó Rodando Nós estamos aqui Só tudo lindo Ai, nosso passeio É até ali, ó Aí o povo vai É até ali Daqui a pouco vai embarcar mais gente, né? Vai embarcar mais gente Aqui no barco E é isso, a travessia de Ribeira, plataforma Legal demais, né? Meu sonho, morar assim Pertinho da água Ô moleque, igual de água eu Já estamos voltando Já estamos voltando No barco, tá? Tá rápido demais O barco vem bem lentamente Mas é gostoso o passeio Valeu a pena Paguei 3 reais Da Ribeira pra lá na Colomar E voltei, vou pagar mais três Pra voltar, mas super valeu a pena O passeio, passeio econômico Barato e prazeroso, né? Porque só esse cheiro de mar Só essa vista maravilhosa Uma linda pena Claro, tá? Ó prena Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.